Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você e olha a manchete Atacante pode reforçar elenco e já pode estrear inclusive na próxima partida contra o Criciúma Vamos saber detalhes dessa notícia, mas antes eu te peço, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo Notícia do ecbahia.com, o técnico Enderson Moreira pode ganhar um reforço no ataque inesperado Porque Caio Vidal está recuperado, isso mesmo, Caio Vidal, grande jogador, vem do Internacional Conheço muito bem ele, bom no mano a mano, vai pra cima do adversário e dá assistência sob medida E além disso, além disso, pode contribuir com gols, apesar que esse quesito tem que melhorar um pouco Pois o técnico tem mais um reforço para o ataque setor que atualmente tem a maior disputa por espaço Trata-se do atacante Caio Vidal, jogador importante que vai reforçar o Bahia Reforço contratado por empréstimo até o fim da temporada Vidal realizou seu primeiro treinamento com o time desde que chegou ao clube Após finalizar a transição física e se recuperar da gastroenterite que o afastou de trabalhos aí na última semana O jogador está à disposição da comissão técnica pela primeira vez desde que desembarcou aí no CT Evaristo de Macedo E deverá ser opção principalmente para o segundo tempo Ele não deve iniciar a partida, até pode, mas deve começar no banco de reservas Nesta segunda-feira o jogador treinou normalmente e se colocou como opção já para a rodada desta semana contra o Criciúma Atleta de 21 anos, Caio Vidal atuou pela última vez no dia 16 de julho Faz tempo, hein? 16 de julho Na época ele sofreu uma lesão no tornozelo durante um treinamento e passou mais de um mês afastado Por essa razão chegou ao Bahia em fase final aí já da transição física O atacante tem preferência para jogar pelos lados, de preferência aí no lado direito Que é onde jogava no Internacional e tem muitos jogadores aí por aquele lado Por exemplo, o Vitor Jacaré, o Copete, Igor Torres, Marco Antônio e o Raí Davó, Ítalo e Rodalhega são opções aí para o centro do ataque Provavelmente com Caio Vidal entre os relacionados O Bahia vai visitar o Criciúma em jogo marcado para quinta-feira Isso mesmo, quinta-feira dia 8, depois do feriado, né? Em Santa Catarina Quando o jogo é fora de casa é um temor Mas o Bahia com certeza vai em busca do triunfo para manter aí essa boa fase do tricolor de aço Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, minha amiga, torcedora do Bahia Te inscreve no canal Te inscreve no canal porque o canal RK Bahia é feito pra você Com muito carinho pra você Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha o vídeo Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus Obrigado, beijo no coração e se inscreve no canal